Ué, mamãe, o mundo é o mesmo. Ué, mamãe, o mundo é o mesmo. Um concerto memorável para terminar a primeira parte do ciclo Mundos. Muito tocante, muito bonito. E o Valdemar mobiliza-nos. Mobiliza-nos o coração, sobretudo. Foi um dos melhores concertos que eu vi ao vivo. Genial. O Valdemar tem feito, de facto, um trabalho extraordinário. Tem enchido os palcos com aquele seu jeito nobre e calmo de ser e com um talento muito grande. O Valdemar tem uma grande generosidade nas suas letras, nas suas músicas, porque canta sobre a atualidade, sobre o sofrimento do povo angolano, mas também sobre as pequenas alegrias do dia a dia. Ué, Muximã. Ué, Muximã. Muximã. Ué, Muximã. Ué, Muximã. Eu gostaria de dizer, por favor, ao seu presidente, a Inateu, para não acabar com o ciclo do mundo. Eu fiz um apelo à Fundação Inateu e até ao presidente para não terminar com o ciclo do mundo com esta World Music aqui no centro de Lisboa. Acho que ele tem toda a razão. Espero que não termine. Devia haver todos os dias o ciclo do mundo. Também vais pedir? Não, não acabem, isso é impossível, vocês não podem fazer isso. Não podemos acabar com o ciclo do mundo. Não podemos acabar, não podemos. São as coisas que existem neste país. Val-de-Mar Abaixo se encerra o primeiro capítulo do ciclo mundos. A Fundação Inateu, a Câmara Municipal de Sinos e o Festival Músicas do Mundo prometem, no próximo ano, trazer muitos mais artistas da World Music. Por aqui, no Teatro Trindade de Inateu, passaram nomes como Anate, Ju, Sterrade, entre muitos outros, quem serão os próximos?